Oi gente, o vídeo de hoje será sobre este livro aqui, que eu acho que é o mais famoso do John Nesmo, né, chamado Boneco de Neve. Então, a primeira coisa que eu fiz, ou que eu falei pra mim mesma, quando eu acabei a leitura desse livro, foi por que que eu levei tanto tempo pra ler esse livro? Ok, esse aqui é o sétimo livro da série do detetive Harry Hole, que é um detetive norueguês criado pelo John Nesmo, que também é um escritor norueguês, e nesse livro aqui ele vai caçar um serial killer que está matando mulheres na cidade de Oslo. O que acontece é que esse criminoso, ele mata mulheres sem uma conexão aparente, isso sempre acontece no primeiro dia de inverno do ano, só que ele tem um modus operandi que a polícia demora pra identificar. Então as mulheres vão desaparecendo logo após um boneco de neve ser construído no jardim da casa delas, né, e não raro, vestindo alguma coisa, algum objeto, alguma roupa pessoal, ou com algum objeto pessoal dessas pessoas desaparecidas. Aí a investigação, ela começa lenta e depois ela vai se tornar uma caçada, o Harry Hole vai tentar descobrir de todas as formas quem que é essa pessoa que está matando mulheres, e a gente tem várias surpresas, que a gente acha que é uma coisa e é outra, e isso acontece muito, né, da metade do livro pro final. Não é tão difícil de sacar quem está por trás das matanças. Devo dizer que eu acho que não é tão difícil, porém, não foi o que mais me chamou a atenção nesse livro. O que eu gostei mais foi ter conhecido esse personagem, né, o Harry Hole. Então, o que eu achei? Que o John Esbo tem uma escrita muito envolvente, muito, muito, particularmente descritiva. Eu falo isso porque eu já li um livro dele e não tinha gostado, chama Sangue na Neve. Eu achei fraco, assim, eu fui me arrastando até o final da história e eu demorei um tempo pra pegar um outro livro dele. Eu sabia que eu ia ler novamente, né, porque ele é um autor muito reconhecido, e eu pensei, ah, às vezes a gente começa pelo livro errado, né, ou às vezes a gente não gosta da história, enfim. E aí, a editora Record mandou esse exemplar aqui, que é com a capa do filme, né, Boneco de Neve, que vai estrear dia 23 de novembro, nos cinemas, e eu queria ler o livro antes de ver o filme. Eu sempre gosto, eu sempre prefiro ler o livro antes. Eu tive uma impressão bem melhor do John Esbo com esse livro do que com o livro anterior. Eu simplesmente fiquei apaixonada pela maneira como ele narrou a história, né, descreveu. Não só, assim, o clima, né, mas, assim, principalmente o psicológico do detetive. Ele faz você sentir, né, as dores do detetive, as crises existenciais dele, que ele é uma pessoa que, ele tem que combater, né, o mal, ele tem que, ele é um detetive envolvido, né. O trabalho dele é isso, né, estar ao redor de coisas carregadas, pesadas, perseguindo gente ruim, né. Ele tem que parecer forte, mas por dentro ele tem toda a fragilidade dele, e ele parece, às vezes, até uma bomba, relógio, assim, prestes a explodir. Eu vou fazer só mais duas observações, pro vídeo não ficar muito longo. E a primeira é, por mais que eu leia romances policiais nórdicos, eu gosto muito, eu sempre fico intrigada com as mortes violentas que eles criam. Quer dizer, a gente sabe que a Escandinávia é um lugar, teoricamente, mais pacífico. Já vou explicar por que que eu tô falando isso. Mas, assim, tanto nesse livro aqui, e você pega os livros do Henning Mankell, com o detetive Wallander também, que tem empalamento, morte de pessoa decapitada, é uma coisa, assim, muito forte, muito violenta, muito agressiva. E isso não é uma coisa normal na Escandinávia. Eu falo isso porque eu morei cinco anos na Suécia, e a gente simplesmente não via esse tipo de coisa acontecer. Tá certo que foi nos anos 90 e tal, né, mas eu acredito que não mudou tanto assim. Eu tenho algumas teorias, né, mas, assim, a que mais faz sentido pra mim é, tem muito a ver com o tempo, né, e com o clima da região. Que é um, assim, um lugar onde a maioria dos meses, durante o ano, são frios, e neva muito, né. Principalmente no norte da Suécia, ali no norte da Noruega, eu acho que na região central também, assim, em grandes quantidades, você não sai de casa, você tem que ficar em casa. E eu fico imaginando que esses autores e essas autoras, né, de romances policiais e suspense e tal, eles ficam se ocupando justamente com isso, né. Em escrever, né, lá com seu aquecedor interno e baldes de café, mas em escrever e criar, né, meu Deus, quem que eu vou matar hoje de uma forma horrível na minha história? Sobre spoilers, né, tem alguns spoilers nesse livro aqui, tá. São coisas, são spoilers de casos passados, acho que mais de um livro, tá, passado. Eu tenho memória péssima, então quando eu for ler o outro livro, com certeza eu não vou lembrar, mas se você tem uma boa memória e não gosta de spoilers, é melhor começar a partir do primeiro livro, cronologicamente lendo, porque esse aqui é o sétimo. Ok, eu acho que é isso, agora eu me sinto pronta pra assistir o filme. Eu acho que eu falei basicamente tudo que esse livro aqui me passou. Tem um pouco mais na resenha no site, mas esse livro tá muito recomendado, eu fiquei assim, espantada. Eu tinha que acabar de ler e saber o que que tava acontecendo, ele é muito envolvente, então ele é muito recomendado. Leia o livro antes de ver o filme, ok? Eu vou ficar por aqui, lembrando que esse livro aqui foi a editora Record, que mandou pra gente, que é o livro com a capa do filme. E a gente se vê no próximo livro. Tchau!